Peter Schiff é um dos maiores defensores do ouro, assim como um dos maiores críticos do Bitcoin. Agora as autoridades fecharam o seu banco e é óbvio que a comunidade cripto não ia deixar barato. Mas vamos entender na íntegra o que aconteceu. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, as autoridades de Porto Rico suspenderam as atividades do Europacific International Bank na última quinta-feira. O tal banco foi fundado em 2017 pelo maior crítico do Bitcoin e defensor do ouro, Peter Schiff. Segundo informações, o fechamento do banco estaria relacionado a uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Através de suas redes sociais, Schiff defendeu-se das acusações e afirmou estar tentando resolver o caso. Entretanto, a comunidade do Bitcoin aproveitou a oportunidade para fazer chacota com o empresário. De acordo com um documento da Receita Federal dos Estados Unidos, o fechamento do Europacific International Bank na quinta-feira trata-se de uma investida contra lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Em sua defesa, o fundador do banco afirmou que foi informado da decisão uma hora antes da conferência de imprensa e que até mesmo a mídia soube do caso antes dele e dos advogados de seu banco. Sendo assim, os principais afetados pela situação são os próprios clientes do banco, visto que esses estão com suas economias presas. Seguindo, Schiff argumenta que gastou dinheiro com o banco, tendo que investir 7 milhões de dólares ou 37 milhões de reais para cobrir despesas que ainda, segundo ele, foram causadas por artigos negativos da imprensa que afastaram clientes em potencial. E por fim, o empresário também aponta que sofreu pressão política devido às suas opiniões pessoais fez o mesmo perder 17 milhões de dólares que entrariam após a venda do banco que foi cancelado. E aí, pessoal, que em tese, um dinheiro que é seu não deveria nem poderia ser confiscado por ninguém. O Bitcoin, em outras palavras, resolve muito bem esse problema. E a partir daí, você nota a importância do sistema descentralizado e incensurável. No modelo econômico atual, nada é seu, nem mesmo o dinheiro que você recebeu pelo trabalho que você mesmo fez e que foi recebido pelo seu mérito. Porque sob qualquer sombra de dúvida do governo, isso pode ser confiscado, bloqueado ou congelado ou sobre qualquer razão nenhuma. E a única coisa aqui que não pode ser confiscada, além das criptomoedas guardadas corretamente, claro, é o like que você vai deixar nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.